Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Sâmia Cruanes Dias, professora universitária, empresária do ramo de treinamentos e Master Coach Executiva. O programa Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistada Sâmia Cruanes Dias. Sâmia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. Eu que agradeço, Anderson, é um prazer estar aqui com vocês, passando informação para o público e trocando figurinha, trocando ideias aí que são fundamentais para o nosso crescimento. Seguramente. É sempre muito bom, Sâmia, rever assim. Primeiro porque nós já somos amigos de uma certa data, mas é sempre muito bom trazer os amigos aqui e dar a oportunidade para que eles possam compartilhar aquilo que eles vivem. Eu acho isso muito fundamental. É sim, é importante. Todos nós temos uma rotina, trabalhos que nós desenvolvemos diariamente. Muitas vezes é isso que faz com que nos completemos no nosso lado pessoal, no nosso propósito de vida. Então é bem interessante e se transforma um aprendizado. aquilo que você vai me contar e aquilo que eu vou contar para você, ajuda muito as pessoas e também nos ajuda mutuamente. Seguramente. É a riqueza da troca. Sâmia, eu quero começar a nossa conversa explorando já a sua experiência de vida e profissional. Você é professora acadêmica e é também uma profissional do mundo do treinamento. Gostaria muito de ouvi-la. Como o conteúdo teórico, os referenciais teóricos da academia podem ajudar na vida corporativa, no mercado, na prática do mercado do dia a dia? Olha, Anderson, eu falo que é assim. A teoria é muito importante para nos dar norte na caminhada. E a experiência profissional, ela também é fundamental. Muitas vezes, e a gente vê muito isso em sala de aula, a partir do momento que você está explicando uma teoria, você tem que verificar como é a vivência dessa teoria. Porque muitas vezes as curvas, elas não são sinuosas, vamos dizer assim, sinuosas, eu falo assim, são amenas e são muito mais sinuosas do que deveria ser. Então, a teoria é fundamental para qualquer profissional. Você tem que ter base, você tem que ter estudo para atuar em qualquer área. E daí, com a sua vivência, isso vai se completar. Eu acho que é a união das duas coisas. Seguramente esse programa aqui será visto por muitos alunos, inclusive alunos universitários que são seus alunos. Quero ouvir, Samia, o que significa o estágio profissional no seu ponto de vista? Fundamental para qualquer pessoa que quer seguir na área que está estudando. Eu falo para os meus alunos que é de extrema importância estagiar. Porque as empresas, elas querem profissionais, quando vão contratar já um profissional formado, alguém que tem experiência. E para você ter experiência, você precisa estagiar. Então, existe muito também essa questão de falar assim, nossa, mas o estágio está pagando tão pouco e tal. No início da nossa carreira, a gente paga para trabalhar. Todo mundo passa por isso. Então, não dá para pular a etapa. Não. Sabe? Então, é importante o estágio, porque ainda você, como aluno, você ainda erra, você pode errar mais vezes e tal, porque você está aprendendo. Agora, a partir do momento que você se torna um profissional, lógico que erros acontecem. Ninguém é perfeito, mas, consequentemente, a sua responsabilidade é muito maior naquilo que você está fazendo, né? Não tem ninguém te supervisionando. Muitas vezes você é o supervisor, então você tem que fazer mais assertivamente. Você é uma profissional que trabalha na área da comunicação. O que significa uma comunicação bem feita para uma empresa, Sâmina, sob o seu ponto de vista? É o sucesso dela, tá? Porque a empresa, ela é movida por pessoas. Sem pessoas, não tem empresa. Vai ficar lá um monte de maquinário, né? Toda a estrutura física dela sem funcionamento. Então, são as pessoas que fazem essa empresa funcionar. E existem duas questões aí. Eu vou falar um pouco da comunicação entre colaboradores, que é o que vai fazer com que todo o trabalho seja desenvolvido corretamente, né? E aí, se tem, se batam as metas desejadas e tal. E existe também um outro lado que, aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é necessário trabalhar a comunicação, mostrar a sua marca, agregar valor para que as pessoas passem a consumi-la. Isso não tem outra fórmula, sabe, Anderson? Se você não fizer uma boa comunicação a seu respeito, é o seu cartão de visita, né? No mercado. As pessoas gostam de consumir aquilo que elas conhecem. Então, é fundamental você trabalhar a comunicação. E aí, a gente sabe que o nosso país está passando por um momento difícil na nossa economia, né? Muitas empresas paradas. Todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer realmente, né? Deu uma aquecida e agora deu uma esfriada novamente. E aí, eu falo assim, gente, você não pode esperar passar uma crise para poder divulgar o seu produto, a sua marca ou o seu serviço. Porque uma hora, isso vai acabar. E aí, você tem que estar preparado para atender o seu público. Então, e mesmo assim, né, alguém está ganhando dinheiro. Sim. Certo? Então, a gente não pode colocar em nenhum momento na nossa cabeça que a dificuldade para você atuar no mercado é a crise. Não. As pessoas estão comprando, as pessoas estão vendendo. Então, onde está esse público? Eu estou trabalhando de maneira assertiva, né? Eu estou atingindo o público adequado? Não, eu estou atingindo o público adequado. O pessoal não tem dinheiro. Não tem como. Está difícil de conquistar novos clientes. E como que você está mantendo aqueles que você já tem? Sim. Né? E isso tudo faz parte do bom trabalho que você vai desenvolver, tanto na área de marketing, quanto de comunicação. Sâmia, falando em comunicação, qual é o seu conceito? Como é que você a define? Comunicação é o dom da palavra. É a oportunidade que você tem de mostrar para que você veio, de passar confiança, de passar transparência. Eu acho que sem ela a gente não vive. Entendo. Há uma máxima que você já deve ter ouvido e gostaria muito que você comentasse nesse mundo da comunicação, que diz assim, que comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que você entende. Comente isso. Olha, a gente sabe que a comunicação, ela sempre tem ruídos, certo? Certo. Nós estamos nos comunicando aqui, existem informações que você vai me passar, eu vou ter uma interpretação. Por quê? Devido à minha experiência de vida, devido àquilo que eu faço, devido ao meu dia a dia. E você vai entender de uma maneira diferente. Isso é natural. Então, o que o profissional tem que fazer? Tem que saber para quem está comunicando, para comunicar da maneira correta. Então, essa máxima, ela é super verdadeira. Até mesmo quando nós vamos desenvolver uma campanha publicitária, a gente tem um foco no público-alvo, certo? Porque não dá para eu vender um produto para um jovem da mesma forma que eu vou vender para um idoso, por exemplo. Ou, vamos colocar gerações mais próximas, ou para um adulto, uma pessoa de 17 anos, para uma pessoa de 40. As necessidades dessa pessoa de 17 anos são uma. Para a pessoa de 40, as necessidades são completamente outras. Então, quais são essas necessidades? O que essa pessoa está esperando ouvir dos dois lados? As vezes elas podem consumir o mesmo produto, mas a linguagem a ser trabalhada acaba sendo diferente por se tratar de gerações diferentes e necessidades diferentes. Samia, você é professora universitária. Pergunto. Os profissionais que estão hoje saindo das universidades, estão realmente preparados para encarar o mercado, visto toda essa mudança, especialmente no mundo da comunicação que o mercado sofreu? Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito difícil de te responder, tá? Existem profissionais e profissionais. Você pode fazer 20 anos que essa pessoa seja formada, né? E dois profissionais com esse tempo de formação, você vai encontrar profissionais diferentes, com competências diferentes, um mais preparados que o outro. Então, eu falo assim, tudo vai depender do empenho da pessoa. Não é só a faculdade que entrega para o mercado de trabalho. O aluno tem que ter vontade também. Seria um absurdo eu falar para você que, nossa, estão todos preparados, né? Sempre todos alinhados. Não. Qual é a dedicação que cada um tem na profissão que escolheu? Entende a responsabilidade que aquilo que você estuda, que você está estudando hoje, é aquilo que você vai levar para o resto da sua vida? Tem gente que tem esse propósito e segue. Tem gente que não, que muda de caminho completamente. Está errado? Não. Se ela estiver feliz, é isso que importa, né? Mas falar que estão todos preparados, isso não é uma verdade. Porque eu acredito que nós, os professores, estamos ali na sala de aula, passando informação, transformando essa informação, ajudando a transformar essa informação para o aluno em conhecimento, que são duas coisas diferentes, né? E cabe a ele executar ou se aprofundar ainda mais. A gente sabe hoje em dia que o mercado, ele está cada vez mais exigente, certo? Sim. Só uma graduação basta para você se dar bem no mercado de trabalho? Imagina. Entendeu? Então, e eu acho que é importante as pessoas entenderem que, ou se verem assim, fazerem uma autoanálise para verificar que, será que nós sempre estamos preparados? Ou sempre é bom buscar algo a mais? Eu posso falar, eu tenho orgulho do currículo que eu tenho, né? Mas eu sempre acho que tem alguma coisa faltando. Eu não sei tudo. Eu quero aprender ainda mais. E com certeza, eu vou morrer sem saber tudo. Agora, o importante é só eu entender que eu não sei e buscar aprender. A gente não pode ter vergonha de falar que não sabe, né? Sim. A gente tem que falar, ah, você sabe tal coisa? Muita gente fala, ah, sei. Você fala assim, nossa, não sei isso. Não, fala que você não sabe. Muito mais honesto, né? E você vai aprender. É porque as pessoas têm dificuldade de apresentar a fraqueza dela, né? Sim. A pessoa acaba vendo isso como uma fraqueza. Mas, na verdade, não é. Ninguém sabe tudo. Com certeza não. Sabia, você falou em dedicação. Eu, por algum motivo, eu lembrei, neste momento, de uma frase do Charlene Chaplin, que eu gostaria muito que você comentasse ela. Ele diz assim que a persistência é o caminho do êxito. Você concorda, Samy? Em gênero, número e grau. Assim, Anderson, a nossa vida, vamos imaginar um gráfico, tá? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, certo? Esses altos, nós comemoramos, né? Só que ele, muitas vezes, esses altos, muitas vezes, não trazem muito aprendizado pra gente. Porque a gente tá comemorando sucesso, certo? Quando a gente tem a nossa queda, nós estamos alicerçando o momento de conseguir construir algo positivo lá na frente. Isso eu tô falando tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, né? Então, as pessoas empreendedoras que acham que vai abrir o seu negócio e já vai ser um sucesso, não é verdade. Ela vai viver desses momentos de altos e baixos e nesses momentos de queda, ela tem que criar o alicerce. Ela sabe que aquilo não é o correto e ela tá criando base pra poder crescer. Tá, eu errei? Então, agora eu vou acertar. Eu sei que isso eu não posso fazer, ok? Então, se você já desiste na sua primeira derrota, você sempre será um derrotado. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós fracassamos, seja na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, diversas vezes. Nós tiramos aprendizado todos os dias da nossa vida. Hoje eu aprendo algo que amanhã não vai se repetir e a minha vida vai se tornar ainda melhor. Então, eu não posso desistir. Eu tenho que sempre persistir. Se eu desejo muito, se aquilo é o meu propósito de vida, se eu me encontro naquilo, nada pode fazer você desistir, né? E as pessoas, elas têm que lembrar sempre. E é natural do ser humano ter essa baixa, ficar mal, ficar triste. Só que, durante esse momento, não tô falando pra você descartar isso. Precisa viver a tristeza também, né? Que você vai tirar aprendizado dela. E depois, você vai ganhar forças, se fortalecer, pra poder atingir o seu objetivo. E várias quedas vão existir. Eu falo que isso é vida. Isso é vida. Isso é vida. Nós somos felizes, vamos falar assim, não somos, estamos, né? Estamos felizes, estamos tristes. É uma escolha que nós fazemos também. Que jeito que você quer estar hoje? Feliz ou triste? A gente sempre quer estar feliz, né? Não é? Então, mas só que existem situações na nossa vida que nos deixam tristes. Só que a gente tem que buscar força pra... Pra superar. Superar. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz Sâmia Cruanes Dias. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana, próximo à Avenida Brasil. Com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada Sâmia Cruanes Dias. Sâmia, eu sempre reservo essa segunda parte do programa para uma conversa um tanto quanto mais subjetiva. Queria ouvi-la, né? Em relação ao futuro. Como é que você o enxerga? Olha, Anderson. Primeiramente, nós temos que tomar muito cuidado com esse futuro. As pessoas, hoje em dia, estão sofrendo muito por causa da ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, tá? E a depressão é excesso de passado, certo? E o que acontece nesse entremeio aí? Pra mim, o momento presente é o que vale. É aquilo que nós estamos vivendo agora. Agora. Claro que o meu agora, eu estou trabalhando para construir o futuro que eu desejo. Nós somos movidos por objetivos. Nós temos que ter metas. Metas definidas, metas claras para poder traçar as estratégias. Mas eu não posso ficar apegado somente no resultado. Percebe? Então, o que vale é a jornada. É aquilo que eu estou fazendo agora. É o que estou fazendo agora que vai me levar aonde eu quero. Vai me levar ao objetivo que eu determinei. Mais uma vez. Não dá pra pular a etapa. Então, a gente tem que viver o momento presente. Sabe? Sentir esse momento. Ele é muito valioso. E outra. Daqui quanto tempo é o futuro? Um segundo? Dois minutos? Dez minutos? Meia hora? A gente não sabe. Aí, né? O futuro a Deus pertence? Eu acho que Deus entra nisso sim. Certo? Mas a gente tem que construir esse futuro. Tem uma metáfora que eu gosto muito, falando até a respeito de Deus, né? E daquilo que nós queremos para nossas vidas. Que existia uma cidade que ficou alagada, né? E as pessoas tiveram que ir para o telhado de suas casas para poder se salvar. E tinha um homem preso na antena de TV e falando, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E passou o bote do corpo de bombeiros, né? Vem, Senhor, vamos sair daqui. Não, Deus vai me salvar. Veio o helicóptero, né? Para resgatá-lo. Não, quem vai me salvar é Deus, né? E aí ele morreu. Chegando no céu, ele chegou para Deus e falou assim, pô, Deus, eu tinha certeza que o Senhor ia me salvar. Aí Deus respondeu para ele, eu tentei, né? Eu mandei bote, eu mandei helicóptero e você não pegou. Então, a consequência é essa. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Eu tenho que escolher assertivamente hoje para eu poder alcançar o resultado que eu desejo lá na frente. Percebe? E o quando é esse lá na frente, a gente não sabe. E por isso que eu falo, né? Que a ansiedade é excesso de futuro, porque as pessoas não têm paciência. Não sabe que a construção de tudo na nossa vida é tijolo por tijolo. Enquanto não tiver tudo sedimentado, nós não vamos alcançar o sucesso, tá? Então, vamos lá, tijolo por tijolo. Vamos viver o momento, vamos aprender com esse momento, cultivá-lo, tirar proveito dele para que você alcance o resultado lá na frente. Uma pergunta que eu gosto de fazer. Como a Sâmia enxerga a própria Sâmia? Olha, eu enxergo... São vários papéis, tá, Anderson? Que nós representamos aí na nossa vida. Então, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou professora, eu sou empresária, eu sou amiga. Então, eu falo que eu tenho como propósito de vida ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? E eu faço isso já, eu leciono há 18 anos. Então, eu faço isso e tenho muito orgulho dessa minha profissão e do que... De profissionais que eu pude ajudar a deixar no mercado, né? Porque esse trabalho não é só mérito meu ou dos meus colegas de trabalho, mas também do próprio aluno, que fez a escolha certa, né? Então, a Sâmia é essa pessoa batalhadora, determinada, muito persistente, ao mesmo tempo muito emotiva, quem me conhece sabe disso, feliz, feliz com a vida que tem, que aprendeu muito durante toda a sua trajetória e querendo cada vez mais. Se a Sâmia tivesse que definir a vida, como ela o faria? Definir a vida... O conceito da vida? Eu acho que é aprendizado, Anderson. Eu acho que nós estamos aqui pra crescer, pra nos tornarmos melhores a cada dia. E é isso, é aprendizado, tanto com as coisas boas que nos acontecem, quanto com as coisas ruins, porque elas vão acontecer, não tem jeito. Sâmia, quando você der o seu último e derradeiro suspiro, qual o sentimento que a Sâmia deseja ter? Olha, esse suspiro pode ser daqui a pouco, certo? Então, eu espero ter deixado algo de bom na vida das pessoas. Eu acho que pra mim isso que é o mais importante, que alguém tenha aprendido algo comigo, que tenha melhorado algo na vida delas, eu acho que é isso que eu mais desejo. E esse é o legado que você quer deixar pro mundo? Sim, sempre. E luto por ele todos os dias. Sâmia, é uma grande alegria sempre me reencontrar com você, acho que os nossos papos são sempre muito frutíferos, né? São sempre muito nutritivos. Eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Anderson, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui com você, batendo esse papo, querendo ou não, muito filosófico, né? Que bom. É, porque a gente tá falando de vida, de propósito, legado, de aprendizado, sucesso, fracasso, um monte de coisa. Então eu acho que foi um momento enriquecedor e eu espero que as pessoas aproveitem esse momento. E se você me permite, eu tenho a minha empresa, a Tônica Treinamentos, e no Instagram eu trabalho sempre no Story, a Tônica do Dia, né? E sempre deixo uma mensagem pras pessoas pra conseguirem levar o dia delas de uma maneira mais leve ou aprendendo alguma coisa, prestando atenção em algum detalhe. Então eu queria deixar essa dica pras pessoas que, se fizer sentido na vida delas, né? Que tenham essa reflexão aí diária que eu trabalho pra justamente contribuir pra um dia melhor. Maravilha. Sâmia, mais uma vez agradecido pela sua presença. Eu que agradeço. Saúde, paz e apareça sempre. Amém, obrigada. Você acabou de assistir mais um programa Empresários em Destaque. Fique atento ao nosso canal para receber outros conteúdos relacionados ao mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Fique atento ao nosso canal para receber notificações.